O meu mano, você tá com saudade das batalhas de rimas? Eu acho que muitas pessoas estão com saudade das batalhas de rimas aqui Principalmente as pessoas da plateia, porque elas vão lá pra assistir, né É difícil você ter uma plateia fiel que vai lá pra acompanhar a batalha mesmo Geralmente os MCs vão pra rimar, porque é um objetivo, uma meta Ou vão só pra pegar hype, sei lá, eu vai saber Mas, hoje nós separamos pra vocês as rimas que a plateia foram a loucura E a plateia é uma das coisas mais importantes da batalha Se não for a mais importante, na minha visão, arrisco dizer, né Por isso que quando tem panela, desanima pra caramba Mas calma que a gente já tá mudando de assunto Então vamos falar do vídeo de hoje Se você quiser receber um salve também, deixe seu nome aqui no comentário E vê esse vídeo até o final pra ver se você gosta do nosso salve E é só isso mesmo, poucas ideias, bora de vídeo Esse aqui é o esquema, pra cagar com o sistema, tem que entrar no sistema Falou de até de Orochi, então entenda Não rimando essa p*** pra ficar no mundo, não manda eu rimando pra ficar na mesa Eu chego e vou rimando, tô chapadão de boldo Verão é melhor no react, mas eu já te critico E tu quer ir mando em oi, pelo menos ele batia no vídeo Não tem palavras, só te ganham com os sinais Nada a ver se você tá confuso Chaplin viu o Sidno Nacional apertando o seu parafuso Aí, o que que aconteceu? Nada a galera sabe que perdeu Se você quer falar isso contra o Nicolas Walter da Silva O Tio se te joga pro alto, te mata, ele é seletivo Acabou a sua vaidade Super 11 Super 11 anos de idade 11 anos de idade truta, como que eu faço que já convém? Ele fala que vai comer mãe de todo mundo Cê sabe quantos anos elas tem? E aí Só que o quesito, ele vai entrar de piano Sabe por que faço improvisado? Só pega as mina de 12 Hoje comédia pelo som e acendo o quadrado Vou chegando nessa pista Sua irmã tem 18 Mais uma balista Senta ligado a minha Tem 18 Entra com a lista Agora consome Só que sua irmã tem 40 Fala pra ela que eu quero iPhone E por isso mesmo Hoje vocês perdem a esperança Só com o teu memo Mato os três e troco o nome Do sempre na balança Mato os três e troco o nome Fala sua boca doido Pra mim você é um bom gol O seu rival no sorrel Deve ser o colesterol Mato os três e troca Cê sabe se você chegou na vida Moleque manda de vocês cantar O rival é o colesterol Suave no fim O rival é o colesterol O seu é o seu QI Cê tá ligado Cê tá ligado Te tô ligado Esses são os três MCs Os três burros Olha como é que eu chego mandando Tá ligado a mano agora Eu vou remando aqui com atitude Eu quero speech flow Porque você só conhece fast food Legal o seu speech flow, irmão Seu speech flow é legal Mas cadê a dicção Cê tá ligado Cê tá ligado Cê tá ligado Aê, aê Cê tá ligado Bairão Olha o lixingado Truta É tapa no vento Passe do magrão Aê, mano Como é que ela não deixa cara Você é moleque Não acompanha meus stories DJ assim na 17 Aê, aê, aê Aê, aê Eu te mato no freestyle, mano Eu já adivinho O meu pop vem com performance Elevada dos gordinhos Tio Cala sua boca Cê tava na 17, mano Pra mim você é um vacilão Enquanto cê tá indo pela primeira vez Eu tô desde a primeira edição Aê, aê Eu só falo de tudo Sei que não é favelado Esse mano foi na 17 Se for na minha quebrada Você é tomado Aê, mano Para que cê não sabe da disciplina Não sou tomado nada Mano Você que toma Cê decora minhas rimas Mano Você tenta Só que não consegue Cê tá ligado Tá no baile Não sou tomado Na sua quebrada Nesse beat Eu tomo o seu lifestyle Esse cara tá falando Mano Eu não decoro Eu faço rima na hora Já que você falou do bailão É aquele grito Tchau pra que decora Acha melhor cê ir embora Mano Rima que é boa É de coração Na verdade cê é decoração Por isso cê não vai ter coração Mano Percebeu que eu já mato agora J.A. Luke Ele tá solteiro Chama a Ravena Tchau pra que namora Não é tchau pra quem namora Mano Infelizmente você tocou É no pior assunto Chama a Ravena mesmo Né tchau pra quem namora Noi vai é pra o baile junto Tchau 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 Socorro e você até fala, só que na verdade Você tá ligado que ela também ia ter uns irmãos No caso ela veio, tipo aquele filme Jogar no peito dela a anaconda do negão Fim, eu tô com medo no teu carro A puta que você é um moleque Fica na sua boca Você não aguenta a minha, eu tô com medo no meu nome Venenosa, ei Cada cor no mais, eu não vou pegar você É meu mano, se a plateia chega junto, a rima é de qualidade Isso aí eu digo, já vamos acessando a nossa lista dos salvos aqui Pra você que acompanha o canal O bagulho é louco, né, como sempre Porque a plateia faz bem pra batalha Mas o MC também tem que se portar Mesmo que ele encene E é explicando isso e mandando um salve Que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny Arigato, arigato, tamo junto na missão Logo depois o salve é pro Ataka Que é do Japão O maluco é do Japão e tá ligado no nosso dom Por isso que depois dele o salve é pro Maicon Então obrigado aí, quebrada, sayonara na jornada Que a gente fala é TH pro Japão do rimas elaborar É nóis, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau